Os termos do artigo 133 do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, havendo o quórum regimental, vamos por aberta a reunião ordinária desta Comissão de Relacionamento Institucional, Comunicação e Relações Internacionais do Mercosul para tratar das seguintes pautas. As correspondências recebidas, estamos agora recebendo o ofício 422-2021 da UNALI, União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, datado de 2 de dezembro de 2021, encaminhando o relatório do prêmio UNALI, Assembleia Cidadã. Solicito a assessoria que remeta os autos do relatório para os senhores e senhoras deputadas, oportunidade que aproveito para destacar com satisfação que a LESC, ao inscrever o projeto Observatório da Violência contra a Mulher, teve êxito e foi escolhido entre os três melhores projetos na categoria Projetos Especiais. Temos também três projetos que seriam de relatoria da deputada Ada De Luca, e eu vou acabar relatando aqui. Projeto 350.9-2020, autora deputada Dirce, altera a Lei nº 17.335-2017, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas comemorativas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina, para incluir a data alusiva ao Dia Estadual do Grão-Ducado de Luxemburgo, a ser celebrado anualmente no dia 23 de junho. Vamos pegar o voto aqui. Adentrando-se efetivamente a análise da proposição em tela, no que concerne no artigo 82 do Regimento Interno, o qual trata dos campos temáticos ou áreas de atividade da Comissão de Relacionamento Institucional, Relações Internacionais e Mercosul, cabendo-lhe sobre eles exercer a sua função legislativa, e fiscalizadora, observa que o projeto de lei por esse deputado relatado atende aos requisitos para que seja aprovado nesta comissão. Assim, voto pela aprovação do projeto 350.9-2020. Em discussão? Não havendo discussão em votação? Ok, aprovado o parecer do projeto 350.9-2020. Dando continuidade, autor Volney Weber dispõe sobre páginas eletrônicas de transparência nas instituições hospitalares filantrópicas do Estado de Santa Catarina, que utilizam recursos públicos estaduais. Projeto 02-33.5-2019, de autoria do deputado Volney. O voto cabe à Comissão de Relacionamento Institucional, reconhecendo, pelo artigo 82 do Regimento Interno, exercer a função legislativa e fiscalizadora. Vamos direto ao voto aqui. Entendendo que o projeto de lei 0233.5-2019 se ajusta plenamente aos ditames do Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como prelutivas da Comissão de Relacionamento Institucional e Mercosul, circunstâncias que permitem a aprovação deste. Assim, o voto pela aprovação do projeto de lei 0233.5-2019 nos termos da emenda substitutiva global. Em discussão? Não havendo discussão em votação? Ok. Parecer do deputado, do projeto de lei do deputado Volney Weber 0233.5-2019, aprovado. E agora o último projeto. O projeto do deputado Ismael dos Santos dispõe sobre o acesso à informação de notas fiscais eletrônicas emitidas para órgãos e entidades da administração pública estadual. Projeto 03.5.9-2019, de análise dos autos no ambiente desta comissão temática, com enfoque na disposição do artigo 144 do Regimento Interno, constato que a proposta, em apreciação, reveste-se de relevante interesse público, na medida em que busca o acesso à informação de notas fiscais eletrônicas emitidas para órgãos e entidades da administração pública estadual. No mesmo norte, observo que a emenda substitutiva global trazida e aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, aprimora a proposta em comento, sem lhe alterar a essência. Sendo assim, conforme o Regimento Interno, artigo 144, uma vez que atendido o interesse público, voto pela aprovação ao projeto de lei 0149.0-2021, nos termos da emenda substitutiva global de Folhas 10. Em discussão? Não havendo discussão em votação? Ok, parecer aprovado. Deixo a palavra aberta, senhores deputados, se alguém quiser se manifestar. Não havendo, então, um agradecimento especial à nossa comissão, um agradecimento especial a todos os colaboradores, servidores dessa casa, mais um ano que se finda, e que tenhamos um 2022 extremamente abençoado e que possamos dar continuidade aos trabalhos dessa comissão. Quero deixar um grande abraço aqui ao deputado Fabiano, ao deputado Neudir Sareta, ao deputado Vicente Caropreso, e já passo a palavra ao deputado Vicente Caropreso, que está solicitando em sinais e gestos a palavra ali. Deputado. Muito boa tarde, senhor presidente e demais deputados da comissão. Queria parabenizar pelo trabalho realizado esse ano, o deputado Fernando Kreling, comissão com os projetos zerados, com pauta limpa, entrando no ano que vem, já pronto para enfrentar novas batalhas. Eu estou aqui junto do atual presidente da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, Jair Pedro, e que manda um grande abraço a todos aí. Só um instantinho. Tudo bem? Bom trabalho, feliz 2022. Abraço, presidente. Valeu, meu. Um grande abraço a todos. Amanhã a gente se encontra em plenário. Tudo de bom. Obrigado, deputado Vicente. Gente, desejo aí, agradeço a todos vocês e amanhã estaremos no plenário aí, fazendo o nosso trabalho parlamentar e findando aí os trabalhos amanhã e na quarta-feira do ano legislativo. Deus abençoe todo mundo. Bom dia a todos. Um abraço. Ok, valeu. Até mais.